Bom dia pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre a nota de corte da Uber Então, a Uber lançou um programa até de recuperação de notas e tudo mais Mas para quem não sabe, a nota de corte da Uber aqui em Curitiba é 4.7 Eu ouvi gente falando que São Paulo, Rio, algumas cidades, a nota de corte é 4.65 Não sei se isso era antigamente, mas parece que agora em todo o Brasil é 4.7 Mas se você tiver alguma dúvida aí da nota exata da tua cidade é só mandar uma mensagem para o Uber perguntando qual que é a nota de corte Eu mandei perguntando aqui de Curitiba e eles me responderam que é 4.70 Então, pesada, as primeiras viagens vocês vão ter uma colher de chá aí os primeiros 10 dias não vai contar essa nota de corte para vocês Mas depois disso vocês têm que ter a nota boa sempre Já falei para vocês como é que tem nota boa Tratando bem o passageiro Dá bom dia, boa tarde quando ele entrar no carro Pergunta se está legal a estação de rádio que vocês estão ouvindo Se ele prefere que troque Dê a opção para ele se ele quer que você ligue o ar-condicionado ou não Pergunte como é melhor para ele, como ele se sente mais confortável O que mais? Ofereça, pergunta se ele quer uma balinha Se você tiver chiclete, pergunta se ele quer um chiclete Se você tiver água no teu carro, pergunta se ele tem água Eu não tenho água no meu carro Então é isso aí, pesada Vamos manter as nossas notas boas Eu estou acho que com 240 reais avaliados hoje E a minha nota está 4.86 Está bem legal, estou bem feliz E é isso aí, pesada Beleza? Então é isso aí, pesada Mantenham a nota de corte Mantenham-se acima da nota de corte Não entrem na zona de recuperação da Uber Porque pode ser muito difícil para vocês recuperarem e voltarem Não queremos perder os nossos empregos Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês Recadinho de sempre Se está gostando do vídeo, deixa o like Se tem alguma dúvida, deixa um comentário Se quiser ser um motorista Uber ou entregador Uber Eats Tenho meu link aí embaixo Se quiser ser motorista 99 Pop Tenho meu link aí embaixo Beleza, pesada? Eu estou fazendo o cadastro da 4Movie Mas eu não tenho certeza se ela ainda está aqui em Curitiba Se der certo, faço um vídeo sobre isso Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês Beleza, pesada? Obrigado.